Música Alô, rapaziada, boa tarde, tá tudo bem aí com você? É, que coisa boa, corintiano, você tá sorrindo à toa, né? Bom, hoje nós vamos falar da preparação do Santos para a Copa do Brasil, a gente vai falar um pouquinho disso, nós vamos falar também da seleção do Campeonato Paulista. E aí, você viu a seleção, tá de acordo, não está? Pode mandar aí o SBT Zap para a gente, tá? Os resultados da bezinha, também a gente vai falar hoje. Então venha ser o nosso camisa 12, se você gostou da seleção escolhida, manda para a gente que você gostou. Quem é que ficou fora, que de repente você tá bravo aí, mas não botaram esse jogador que é a fera e tal. Ora, SBT Zap é para você opinar, você é o nosso décimo segundo jogador. SBT Zap 991-4378-91. Tá falado? Deixa eu cumprimentar aqui essas feras, começa a partida, vamos lá. Ótimo agora, você colocou um pouquinho mais de força aí, ficou legal o apito, viu? Começa o jogo, começa o jogo. Tá tudo bem, Serginho? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E agora é só, acabou a comemoração, agora pensar em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vamos ver o que o pessoal tem pela frente. O Paulistão já foi, a gente já comemorou bastante. Tá certo, tá certo. O corinthiano tem que falar um pouquinho mais até hoje, só amanhã nós não vamos falar mais nada de corinthians aqui. Pois não, meu amigo Romário Brasileiro. Mestre Hernandes. Tudo em paz? Salve, salve, tudo ótimo. Comemorou um pouquinho também ontem? Nada, tranquilo. Já tava saindo. Já tava, tudo sob controle. Aquela, como é que é, máscara toda, eu já sabia. Não, tá tudo sob controle. É uma coisa que vem sendo repetida. Tudo tranquilo. Bom, você sabe falar pra vocês hoje aqui que ontem saiu a seleção do Campeonato Paulista. Eu quero fazer meu comentáriozinho depois, mas eu quero também que vocês façam essa seleção. Na verdade, ela é feita pelos técnicos e pelos capitães das equipes que disputam a competição. Então, o Jean Mota, por exemplo, do Santos, foi eleito o craque da competição. E também o artilheiro. Aí que vem o meu comentário aqui pra jogar a palavra pra vocês. Ao Martinelli, que foi indicação do Ituano, lá indicação da grande revelação e tal. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, que é uma coisa que me deixa preocupado no futebol brasileiro. O Jean Mota não é centroavante. Ele é meio de campo, não é isso? Ele é o 10. Seria o 10, né? E ele foi o artilheiro da competição com sete gols apenas. Então, isso vai ser legal pra gente comentar daqui a pouco. Já tô dando essa dica, mas antes, vamos aqui pro telão pra gente ver a seleção. Seleção do Campeonato Paulista. O Neuro, acho que não podia ser outro, né? O Cássio do Corinthians. Eu acho que o Cássio fez a diferença. Gustavo Henrique dos Santos, Bruno Alves, o São Paulo, aí o Danilo Avelar, o Júnior Urso e o Vitor Ferraz. Diego Pituca, Jean Mota, isso também dos Santos, o Gustago do Corinthians, o Martinelli do Ituano e o Dudu do Palmeiras. O técnico, Antônio Carlos Zago, do RB Brasil. Então, o que vocês acham disso? Eu já falei, eu só não gostei de ter um artilheiro com sete gols e que não é centroavante. Quando o Pelé, na época dele, fazia 58 num campeonato como esse. E ele também foi eleito o craque do campeonato. Talvez no estilo de jogo que tem o São Paulo. Ah, gostei do Vitor Ferraz, achei que foi legal. Diego Pituca, esse menino jogou muito realmente no Santos. Danilo Avelar, deu a volta por cima, acho que foi bem na escolha. E na frente, o Dudu do Palmeiras, que realmente jogou muito. Mas o Antônio Zago, que é o técnico escolhido do RB Brasil, esse eu acho que merece. Ele fez a diferença no RB Brasil. Fez um baita campeonato, montou uma equipe muito, muito forte. Só não chegou mais longe porque a camisa pesa, chega numa decisão, a camisa pesa. Mas o Antônio Carlos Zago já vem lutando aí, já passou por Inter, já passou por Juventude, já passou por grandes clubes. E estava precisando de um time assim, de um campeonato assim, para ele se solidificar no mercado de técnico de futebol. Mas ele conseguiu fazer um RB jogar que ninguém esperava. Que ninguém esperava. O Antônio Carlos, que começou o seu trabalho pós-futebol como dirigente do Corinthians, remontando o Corinthians lá em 2008. Ele que montou aquele time que subiu. Então, depois disso, ele tentou, foi buscando aí a sua figura como técnico. E eu acho que é merecido, realmente, essa posição como melhor treinador. Porque pegar um time pequeno, o Mário disse muito bem, um time pequeno, que é um time pequeno, o futebol paulista. E liderar a frente de Palmeiras, com a seleção que tem, Santos, com o futebol que teve, com o Corinthians, que foi campeão de São Paulo, é realmente um diferencial. Primeira fase, assim, impressionante do Red Bull. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Quem é que vocês gostam, ou que vocês acham que devia estar nessa seleção e não está? Tem alguém que vocês acham aí que não está? Quem? O Tiago Scarpa, no lugar do Pituca. O Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Do Palmeiras. Eu colocaria no lugar do Diego Pituca, porque é um garoto que deu também a volta por cima esse ano. Eu vou até te dar uma explicação nisso. É que o Pituca jogou mais do que ele. Não, sim. Teve mais jogos e talvez, por essa avaliação, é que ele esteja aí. É, por regularidade, né? Por regularidade. Mas, por tudo que o Scarpa fez no começo do ano para cá, e o tanto de tempo que ele ficou parado por embrólio de justiça, e o que ele está jogando, merecia estar na seleção paulista. O problema é esse, né? Porque o time vai passando de fases, as pessoas vão esquecendo do que fez no resto do campeonato, né? E o Scarpa é um cara imprescindível no meio de campo do Palmeiras, e um cara forte, bom de bola. É um dos poucos 10 que a gente ainda tem. E ele conquistou a posição, né? Concordo até com você, Mário, porque ele era o do Santos, lá que jogou no Santos, fugiu o nome dele agora, o Lucas Lima, o titular, perdeu a posição, ele conquistou a posição e foi indo bem. Mas o pessoal vai esquecendo mesmo, né? Você tem alguém que você acha que... Eu colocaria aquele volante do Red Bull que está indo para o Santos, no lugar do Júnior Urso. O Robson? Jobson. Jobson. Eu achei que ele foi muito bem, principalmente nos jogos contra os times grandes. Ele chamou a responsabilidade. Bom jogador. E o Júnior Urso, ele entrou no meio do campeonato, foi muito bem, modificou o Corinthians, mas o Jobson, como destaque, ele foi muito bem. Mas o Júnior Urso é um cavalo, cara. Não, sim. O Júnior Urso é um cavalo, gente. O cara jogou bem também, né? Uma saúde impressionante. O cara entrou, não sentiu o camisão do Corinthians. Mas seleção assim, cada um tem a sua, né? E ela foi escolhida pelos capitães e treinadores, né? E treinadores, sim. Exatamente. Bom, vamos falar uma notícia que não é muito boa para o torcedor de São Paulo. Alô, você que torce para o São Paulo, a gente tem uma notícia triste. O atacante Gonçalo Carneiro testou positivo para cocaína no exame de doping e foi afastado preventivamente. Olha só, que tristeza, né? O exame foi realizado na partida da primeira fase contra o Palmeiras, no dia 16. Ele tem até o dia de hoje para apresentar contra a prova. Ele pode apresentar contra a prova. Caso não apresente, será considerado culpado. O jogador ficou fora da segunda final do Paulista por uma tendinite do joelho esquerdo e não vai atuar na estreia do Brasileirão. Aqui entre nós. Aqui a gente também não acredita muito nessa tendinite. De repente, aquilo que falam por esse afastamento dele. Mas é uma pena. Um bom jogador. É, um jogador que é promissor, fez um bom trabalho lá no Uruguai, veio com uma promessa de ser um dos jogadores para ser o finalizador do time do São Paulo. É um caso delicado. A gente não pode nem julgar muita coisa que a gente não sabe. Teve, por exemplo, a gente teve o problema, o Zete já teve uma vez o problema disso, mas porque ele tomou o chá da coca, porque ele estava na altitude. Mais recentemente, o Guerreiro também teve esse problema. O Guerreiro também teve esse problema e disse que não é o usuário de drogas. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para falar sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que aguardar. A contraprova é hoje. Então, a gente tem que aguardar. E com certeza ele vai exigir a contraprova. Ele vai alegar. A questão é a forma que ele utilizou isso. Se foi, como aconteceu com o Zete, com o próprio Guerreiro, através de um chá, alguma coisa, é explicado. Agora, se foi da forma para conseguir diversar essas coisas, aí realmente ele tem que ser condenado. Eu acho que a gente tem que torcer para que não seja. Porque é um grande jogador. Eu acho que a gente tem que torcer por esse lado bom do jogador. Porque, infelizmente, existe isso no futebol? Existe. Isso existe em todo lugar. Não é só no futebol. Não é só no futebol. E para mostrar para você... Esse gênero nós perdemos aí um jogador que jogou no Vasco, o Valdirã, que morreu recentemente, acho que não faz uma semana, e jogou no Vasco. Jogava muito e acabou envolvido com drogas, com bebidas, enfim. Foi encontrado morto. Foi encontrado morto. Foi para as ruas, espancado. Foi morto lá em São Paulo. Jogava com o Romário. Jogou com o Romário. É titular no Vasco. Então, é isso que a gente não quer. Então, vamos torcer muito para que o Gonzalo Carneiro consiga provar que não foi assim. Vamos torcer para ele. A gente não me engana, não. Acho que o São Paulo afastou ele. É que às vezes o São Paulo afastou já com prevenção, com precaução. Ele já está suspenso por 30 dias. 30 dias. Já é normal. E para prevenir tudo isso, o São Paulo acabou afastando o jogador. Provavelmente foi isso. Então, vamos ver que ele consiga provar isso hoje. Bom, o que mais? Vamos para ver o WhatsApp aqui? Como é que está? A turma está falando. Fábio de Aracatum. Fábio, está tudo bem? Ele está assistindo a gente. Tem uma foto do Fábio aí? Olha, São Paulo. São Paulo, vice-campeão. Está de boa? Vice-campeão. Está de boa. Aliás, o time de São Paulo, Fábio, pode ficar tranquilo. Estava falando para o Califa hoje. O time de São Paulo com o Tietê. O que mais? O Vitor Buenno. O Vitor Buenno. Tem mais gente. Vai ser um time maço com essa garotada. Vai ser um time maço no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O que mais? Vamos rodar. Vamos rodar. A Bia, de Centenário do Sul, lá do Paraná, vendo a gente. Sou Santista e achei merecido esse prêmio ao jogador do Santos. Estou com você, Bia. Também gostei. Eu acho que todos eles merecem aí estar nessa seleção paulista. O que mais? O Frank Favaleca, que é de Santa Fé do Sul, ou Favaleca, que é Santa Fé do Sul. O Fagner não está na seleção. É para acabar. Não. O lateral do Santos, bem melhor, bem mais regular. Fez um campeonato PEN. É porque ele só perdeu o pênalti contra o Corinthians. Mas ele foi o melhor lateral direito disparado. Eu também acho. Do nível parecido, até o Fagner está tendo até mais chances na seleção ultimamente. Mas na questão de diferença para a equipe, o Vitor Ferraz fez mais diferença para o Santos do que o Fagner para o Corinthians. E são números, viu, gente? Não é só essa escolha por ser aleatório, não. Número. O cara tem que ter regularidade, liderança. Poucos amarelos, poucas expulsões. O Fagner foi expulso duas vezes no Campeonato Paulista. Então, isso pesa também. Não, e esses números, eles são bem, como é que eu digo, bem cotados, né? Porque vê a regularidade mesmo, de passe, de erro, de cruzamento. Então, tudo isso envolve para que o jogador possa estar na seleção. Os treinadores, os capitães que votaram, eu me lembro quando o Jorge Henrique jogava no Corinthians, ele era escolhido sempre o jogador mais chato pelos adversários. E ele era eleito para as seleções pelo fato de ele ser chato. E o Vitor Ferraz, contra as outras equipes, ele é um jogador muito chato. Ele marca razoavelmente bem, mas para atacar, ele é uma fera. É duro de ser marcado. Ele é muito rápido, jogador. E muito inteligente quando chega na cara do gol. Então, tem isso mesmo. O Santos tem uma coisa com laterais, né? É, sempre tem uma boa safra de laterais, né? Vamos para o intervalinho? Bora. A gente tomou uma água rapidinho, não vamos parar até Bezinho. Atenção você que tem o Andradina, o Fernandópolis, quem mais, Tupan, o FPC está liderando. A gente vai falar sobre isso já, já depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso SBT Esporte. Agora, aquele recadinho que você de casa, eu tenho certeza que presta bem atenção porque a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos à Nova Alta Paulista está completando 40 anos e tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa. De repente, até o seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREIA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. E, além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREIA. www.creiasp.org.br ou www.iaianap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e, digo sempre, é muita tranquilidade para você. Vamos falar do Santos. O melhor do mundo. O Santos é o melhor do mundo. Vamos falar do Santos para dizer o seguinte. Tem os dois esportivos que mais falam do Santos. Nunca vi, é verdade. Mas tem que falar. Nem Santos falando tanto do Santos. O tanto que nós falamos do Corinthians ontem e vocês não falam nada que é isso. O Santos enfrenta o Vasco amanhã às 7h15 da noite em São Januário pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. O Santos venceu o jogo de ida por 2x0. Nós falamos dele aqui. O lateral Vitor Ferraz é um dos líderes desse elenco do Santos. Vamos ver o que ele falou? Vamos lá. Dois jogos muito difíceis com características diferentes. Um sendo realmente uma decisão porque vale uma vaga para a próxima fase. O outro, o início de campeonato brasileiro no qual a gente precisa iniciar melhor dessa vez. Já são alguns anos já não começando muito bem e tendo que recuperar dentro de um campeonato num campeonato muito parelho. Então, a gente tem a responsabilidade esse ano de começar melhor principalmente porque tem parada de Copa América também. Vamos ver se a gente consegue estar no pelotão de cima até essa parada. A estratégia é que o nosso treinador montar a gente vai seguir a risca. Ele é um cara que dificilmente foge das características dele, da ideia que ele acredita. Ele acredita que quanto mais a gente atacar, quanto mais a gente propor o jogo, for protagonista, algumas vezes a gente vai acontecer de perder, como aconteceu de a gente ser eliminado pelo Corinthians. Não perdendo, mas sendo eliminado. Mas ele acredita que na maioria das vezes a gente vai ganhar. E além de ganhar, a gente vai conseguir divertir os nossos fãs, o nosso torcedor, a imprensa. ele tem passado muito para isso para a gente e a gente tem acreditado nisso. A gente espera que a gente consiga fazer isso em São Januário. A gente também tem a noção que algumas vezes pode não acontecer isso e não por falta de vontade nossa que a gente não quis atacar, porque às vezes o outro time consegue, o jogo dele consegue sobressair em relação ao da gente. Mas o torcedor Santista pode saber que a gente vai lá com essa mesma, a mesma intenção de atacar. Bom, antes do comentário de vocês dois, deixa eu só completar a notícia do Santos para dizer que o volante Jobson, que nós falamos dele agora há pouco, ele foi contratado do Red Bull para ser o oitavo reforço do Santos nessa temporada. Ele já estava treinando com o elenco desde a semana passada e o seu nome apareceu no boletim informativo diário, que é o BID da CBF. E ele já pode entrar em campo pelo Santos. Ele deve ficar no banco de reservas, evidente, mas já pode jogar. E só um detalhe do Vitor Ferraz. Eu acho que o Vitor Ferraz preparado para ser cantor, para ser cantor, até no biotipo dele, para ser cantor, essas coisinhas. Mas ele não tem muito biotipo de jogador de futebol, com esse cabelinho meio rolado. Ele não tem todo esse biotipo e joga muito. E sabe de onde é? Você viu como é que ele fala gostoso aí? Você viu como é que ele fala dessa forma? Ele fala assim porque ele é de João Pessoa, é da Paraíba, terra de Zermano. Ele é de lá, por isso que ele fala que esse negócio só está gostoso. Entendeu? O que vocês acharam da explicação de Vitor Ferraz? Bom, primeiro que eu achei que ele falou que quer divertir a imprensa, todo mundo, com o futebol do Santos. Eu fico preocupado com o Santos nesse começo de brasileiro porque eu não vejo uma movimentação do Santos, Mário e Hernandes, na busca de um centroavante. Eu acho que o Santos deveria estar trabalhando na busca de um centroavante, alguém que se destacou nos campeonatos regionais. Aí eu não vejo essa movimentação no Santos. O jogo contra o Vasco é uma incógnita. Depois da demissão do Valentim, tanto o Vasco pode entrar completamente quebrado, como motivado. Aí vai depender muito da reação dos jogadores nessa demissão. Muitos foram contra, o Castan veio a público falar que foi contra a demissão do Valentim. Então, essa vantagem que o Santos tem contra o Vasco, eu acho que o Vasco pode vir tanto muito motivado e pressionar o Santos o tempo todo, como ao mesmo tempo muito quebrado. E é um jogo ainda que tem uma incógnita, apesar do Santos ter uma vantagem de 2x0 muito bem construída. Eu acho que o Santos se classifica lá em São Januário. O Vasco está passando por um problema de perder o clássico do condomínio, para o Flamengo, que lá eles parecem que brigam no condomínio. É uma briga de condomínio lá. Não pode perder para o outro lá. Mas assim, eu vejo um Santos forte, eu vejo um Santos que falta um finalizador, um atacante, preço chato, mas falta um centroavante. É um campeonato de 38 rodadas, mais a Copa do Brasil. Eu acho que o Santos tem uma história interessante para esse campeonato. O Santos vai surpreender muita gente e tem um detalhe ainda, a gente tem 9 rodadas, depois a gente para por mais 25 dias e aí volta no comecinho de julho, depois da Copa América. Então assim, o que tiver desajustado no Santos, o São Paulo vai conseguir mais 20 dias, ele vai dar acho que 10 dias de férias, vai ter 15 dias para ajustar o time de novo para jogar o brasileiro. Acho que o Santos é um dos times que vão ter vaga para Libertadores, pré-Libertadores, um time que vai longe da Copa do Brasil. É um time interessante. Essa parada para a Copa América vai dar parâmetro realmente para quem vai ser esse campeão, porque é muito tempo parado e é bem no comecinho do brasileiro. Vai ter que estar bem preparado as equipes, vão estar bem preparadas para isso. E você falou de centroavante, o Santos ainda insiste no Ricardo Oliveira. Sabe por quê? Porque não tem nada no mercado. Está difícil de procurar um atacante. Mas acho que o Ricardo não vem, porque hoje ou amanhã o Rogério pode ser confirmado. O Rogério Senna pode ser confirmado. É onde ele recebeu uma proposta real, oficial, do Atlético Mineiro. O problema é que ele quer trazer toda a comissão técnica dele, no estilo Luxemburgo. Só vou com o projeto, sem o projeto, vou levar todo mundo. Rapidamente, só porque algumas questões que vêm lá de Minas também, é que a diretoria quer dar uma renovada no elenco. É. Mas o Ricardo Oliveira ficaria. Vamos ver se ele está nessa lista aí de alguns jogadores que eles querem que saia do time. Deixa eu falar para vocês, hoje chegou uma notícia quentinha do Verdão que enfrenta o Melgar pela Libertadores, ou Melgar, como você queira. Amanhã, às 11 da noite, no Peru, o Palmeiras precisa apenas de um empate e aí já garante a vaga. E o goleiro Everton falou agora há pouco, agora há pouquinho, sobre o tempo que o time ficou se preparando e também sobre as cobranças em apresentar um futebol melhor. Todo mundo fala que o Palmeiras tem que jogar mais. Presta atenção, olha o que ele falou. ter 10, 12, 13 dias para trabalhar realmente é muito raro, mas foram dias de muito trabalho, de muito proveito para a gente. Acho que para o Filipão também para trabalhar algumas coisas que não estava tempo para trabalhar, algum outro sistema que ele pensa em implantar daqui para frente. Então, só com o tempo isso daria e a gente acabou tendo esse tempo. Então, acho que foi um momento muito bom onde está todo mundo bem preparado, bem treinado, bem descansado para encarar a maratona que vai vir pela frente. Essa questão de jogar mais ou jogar menos, jogar bem ou mal é uma análise de cada um individualmente. Eu penso que o trabalho que se está fazendo aqui na minha opinião é incontestável, todo mundo está fazendo, se a gente analisar os números não tem que se discutir. E a análise de jogar bem ou mal realmente é de vocês e a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente entende que está fazendo um bom trabalho, está fazendo um excelente trabalho, está se dedicando, tem sido protagonista em todas as competições, a gente queria estar na decisão, queria, mas temos também adversários que também queriam estar lá. Então, o futebol é isso, o futebol não dá para achar que a gente vai ganhar tudo ou que vai bater em todo mundo que não é assim. Então, todo mundo quer o mesmo objetivo que a gente, mas eu não vejo que o Palmeiras está jogando mal, eu vejo o Palmeiras efetivo, o Palmeiras entra em campo em busca da vitória, às vezes se cria, acho que aqui a gente, por ter um grande investimento, a gente tem a obrigação de sair ganhando de todo mundo e bem, tem que dar espetáculo, a gente tem que vencer o jogo e tentar ganhar campeonato, que esse é o objetivo. Mas veja, vai começar um campeonato brasileiro onde tem 20 equipes querendo o mesmo objetivo, porque só o Palmeiras tem que dar espetáculo e mostrar porque tem investimento, não, temos que agradecer o nosso patrocinador que nos apoia financeiramente, mas dentro de campo a gente tem que procurar fazer o nosso objetivo e tentar sempre fazer o melhor que puder, mas nós somos obrigados a dar espetáculo. Só tem um detalhe, né? Pelo amor de Deus, me poupa, se tem o melhor time, não tem que dar espetáculo? Tem que dar espetáculo, não espetáculo, mas tem que ter um rendimento melhor, tem que render mais. Tem que jogar mais. Tem que jogar mais, é um time que já vem pronto, campeão brasileiro, eu discordo dele, eu acho que o Palmeiras tem que mostrar algo a mais sim, porque é um time já pronto, então tinha que estar jogando melhor que o outro. Eu acho que o resultado lá no Peru vai ser tranquilo, acho que o Palmeiras vem com a classificação e o negócio é o Felipão não falar a mesma coisa toda vez na coletiva, né? Aquela mesmice assim, o time precisa mostrar evolução, ficou 15 dias parado, treinando, precisa mostrar evolução. Vamos aqui para a Bezinha, rapidinho com os resultados, no grupo 1, Andradina 3, José Bonifácio 0, olha o Andradina, aleluia, aleluia, 3x0 do José Bonifácio, bela vitória. Negirão está com sorriso. Está, todo feliz, todo feliz. Oswaldo Cruz, o Tupan 2, Tupan ganhou fora, está indo bem. E o Fernandópolis ganhou do América 3x0, agora o América está apanhando de todo mundo, que coisa. Três jogos, três vitórias. Três jogos, três vitórias, né? Nem um gol. Nem um gol. Olha que bela campanha. Matonense 3, São Cardense 0, Catanuvense 1, Catanduva 3, Catanduva ganhou o Derby. Derby. Ganhou de 3x1. Francana 3, Taquaritinga 0, no grupo 2. No grupo 3, rapidamente, vamos lá, vamos virar. Brasílis 2, Itapirense 1, Independente de São Paulo 0, 15 de Jaú 2. Independente de Limeira, gente. Independente 0, 15 de Jaú 2. Rio Branco 2, Jaguariúna 0, grupo 3. Vamos para o grupo 4. Marília empatou em casa, com Itararé 0 a 0. Santa Cruzense 3, Erosport 0, Vitória Bonita, da Santa Cruzense. Assisense 1, Vossem 0. Isso aqui também é Derby, né, Rafa? Derby. Isso é um Derby. Ganhou do Vossem, que tem mais tempo e tal. É o clássico. Tem tradição. Grupo 5. Vamos lá? Mantiqueira 2, Atlético de Mogi 0, Amparo 3, União de Mogi 2, Jocense 0, São José 1. Esse é o resultado, do grupo 5. No grupo 6-12, Amauense 1, Barcelona 1. Jogou sem o Messi. Também com esse nome. O Barcelona é de São Paulo, sabia? É da cidade de São Paulo, né? Eu pensei que jogou sem o Messi. Era um time que começou na Várzea e tal, e de repente se profissionalizou. Está aí um Barcelona e Amauense e empatou fora de casa, rapaz. Está vendo? O Messi não está jogando ainda, porque não foi escrito aí no... Não está no BID. Não está no BID. Guarulhos 1, Flamengo 3. Flamengo também é de São Paulo. É de Guarulhos, né? Só tem time bom, hein? Foi clássico lá também. Na grande São Paulo. E Jabaquara 0, União Suzano 1. Legal os resultados? Perfeito. Caramba, muito legal. E um monte de time que jogou a série principal do Campeonato Paulista, né? A gente passou aí... Marília em especial. Verdade. Vamos mandar uma louca para um cara que a gente gosta muito. Nós estamos indo embora. Pode levantar, que nós já vamos embora. Vamos dar um abraço aqui para um cara que eu gosto muito, vocês dois também. que é o nosso querido Mané Simpatia. Um abraço, Mané. Mané da São Paulino. São Paulino. Ficou triste, rapaz. Foi, meu São Paulo, não ganhou, que coisa, tal. Mas, Luciano, diga aí para o Mané que a gente vai qualquer hora lá para saborear um caldinho de jegue, que ele faz e faz muito bem. Mané, um beijo para você. Você é um cara espetacular. Fantástico. Maravilhoso. Gente, a Líria Pilizora está chegando com o SBT e você. Amanhã tem mais. Você sabia que o Campeonato Brasileiro mudou? Mudou. Tem umas regras novas. Nós vamos comentar na quinta-feira. Boa. Tchau, rapaziada. Até. Abraço. Até. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho